Kaizouki Sentai Gokaiger é considerado por muitos uma das melhores séries da franquia Super Sentai Ou até mesmo a melhor série E isso rola muito por causa da bela trama e dos belos personagens que a série nos apresenta Porém, e se eu te disser que a série poderia ter sido muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu sobre ela? Pois é, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o roteiro descartado de Kaizouki Sentai Gokaiger Bom, mas aí você me pergunta, poxa Thiago, mas afinal de contas o que é Gokaiger? Bom, Kaizouki Sentai Gokaiger é a 35ª série da franquia Super Sentai E ela também é a série que comemora os 35 anos da franquia A série estreou lá no Japão em 13 de fevereiro de 2011 e totalizou 51 episódios Teve 6 filmes lançados e um especial produzido A série conta com o tema de piratas e segue a história de 5 jovens piratas espaciais Que estão em busca do maior tesouro do universo Esses jovens viajam pelos grandes mares do espaço em busca desse tesouro E no meio dessa caça ao tesouro, eles acabam meio que desafiando o Império Zangyaki Que busca dominar todo o universo E a partir daí, o resto já é história Detalhe que eu já fiz um vídeo comentando sobre a série E também já trouxe um vídeo de curiosidade sobre ela Então claro, se você ainda não viu nenhum desses vídeos Quer saber como é a série, se ela é boa ou não Eu já fiz um vídeo comentando sobre ela na época em que eu assisti Então caso eu queira ver, é só acessar o card que tá aqui Ou aqui né, nem sei como tá funcionando agora Mas bom, se você já acompanha o canal, como eu disse Você já deve ter visto que eu trouxe um vídeo um tempo atrás de curiosidades E nesse vídeo de curiosidades, eu meio que abordo por alto assim Como seria esse roteiro descartado Como teria sido essa história original de Gokard Porém, eu não aprofundei tanto sobre ela E aí eu pensei, poxa, por que não trouxe um vídeo especificamente comentando melhor Explicando melhor como seria essa suposta história Como é que era esse roteiro descartado Então, daí meio que surgiu a ideia de trazer esse vídeo aqui pra vocês Enfim, vamos começar E bom, como eu falo lá nesse vídeo de curiosidades Pra criação da 35ª série da franquia Super Sentai A série que comemoraria os 35 anos A Toi Miki tinha decidido pensar grande Eles queriam criar uma série que ao mesmo tempo que reconhecesse as séries antigas No caso, as séries que vieram antes de Gokard Também meio que ao mesmo tempo que reconhecesse essas séries Ia trazer algo inovador, algo novo e interessante Algo que nunca havia sido visto e nem feito dentro da franquia Super Sentai E eles vendo o sucesso que Kamen Rider Decade havia feito por lá Decidiram meio que seguir os mesmos passos da série Que conseguiu apresentar elementos e conceitos dos 9 Riders anteriores a ele E ainda também algumas questões que ocorrem ao longo da franquia Kamen Rider em si No caso, eles meio que criaram uma série Onde a gente teria alguns conceitos e participações especiais Semelhantes, bem parecidos aos que a gente viu em Kamen Rider Decade Meio que assim, essas participações especiais, esses conceitos Surgiriam oficialmente dentro do cânone da franquia Super Sentai Como assim do cânone? É algo que seria feito e que não seria desfeito Algo que seria sempre lembrado, vamos colocar assim Algo que aconteceu e que não aconteceu em um universo paralelo Mas que aconteceria dentro do universo da franquia Super Sentai E meio que essas participações e conceitos serviriam pra quê? Serviriam pra unir as linhas do tempo da franquia Super Sentai Algo que os filmes de crossover que a gente já tem até hoje Entre as equipes tentam fazer até hoje Que é o quê? Meio que dessa sensação de que todos estão no mesmo universo Ou de que as linhas do tempo estão conectadas Então a ideia com esse conceito do Decade Porém, para a franquia Super Sentai Seria esse de meio que unir as linhas do tempo de todas as séries E tudo pra quê? Tudo pra que os Gokaid em si Meio que pudessem utilizar os 34 poderes dos Sentais anteriores a ele Porque meio que nessa história os Gokaid já seriam alienígenas De que não teriam ideia do que é o legado Do que se trata o legado do Super Sentai Nem do que é um Super Sentai em si Eles meio que teriam sim os poderes das outras equipes Porém, seriam meio que poderes paralelos Poderes, digamos, não originais Por isso meio que eles seriam piratas Por quê? Porque faria uma alusão de que eles têm um poder pirata Que não é o poder original Então também teria essa pequena brincadeira no nome E a ideia em si seria de que eles meio que iriam visitar o mundo de todos os Super Sentais E cada vez que eles visitam o mundo de Super Sentai Eles iriam aprender um pouco mais sobre o conceito Sentai Sobre o que se trata o legado dos Super Sentais E assim, de pouco em pouco, eles meio que se tornariam uma equipe Super Sentai de Fá E meio que inicialmente iriam aparecer os 4 Sentais anteriores a Gokaid E depois, assim, iriam aparecer as outras equipes Algo parecido com o que a gente vê nos filmes de crossover Que tem de Sentai contra Sentai Então, basicamente, a gente teria eles como Ia ser, assim como o Kamen Rider Decade Porém, diferente do Kamen Rider Decade O Decade já era um Kamen Rider originalmente falando Porém, a diferença é que o Decade era e é conhecido como o Destruidor de Mundos Os Gokaid não seriam um Sentai de fato Eles meio que seriam um Sentai pirata, vamos colocar assim Fazendo juízo ao próprio nome deles E de acordo com o que eles conhecessem cada equipe Super Sentai De acordo com o que eles fossem aprendendo com cada equipe Eles iam se tornar um Super Sentai aos poucos Então, basicamente, meio que seria assim Essa história descartada de Gokaid Mas aí você me pergunta Pô, Thiago, mas então por que esse roteiro foi totalmente descartado Se a ideia era boa? Bom, meio que essa ideia foi descartada Muito por causa do terremoto que ocorreu em março de 2011 lá no Japão Esse terremoto, como a gente sabe, trouxe uma enorme tragédia para várias pessoas E isso levou a Toei a criar uma série que meio que ajudasse as pessoas a lidar com essas perdas E meio que trouxesse e inspirasse paz e esperança para todo o público japonês Porém, depois de um estranho acaso que aparentemente ocorreu depois do episódio de homenagem a Carranger Vários atores de séries da franquia Super Sentai Começaram a aparecer em muitos episódios Como uma resposta a essa atitude que a Toei teve E assim, essas aparições acabaram levando a uma mudança de história dentro da série Correram algumas mudanças na história da série em si O que acabou meio que, digamos, afetando o desenvolvimento de alguns personagens Já que tinha muita participação, eles não podiam focar tanto no desenvolvimento de alguns personagens em si Porém, essa mudança em si acabou meio que permitindo com que um ator no mínimo De cada uma das séries anteriores fizesse uma participação na série em si E por sejam sinceros, essas mudanças não fizeram um efeito nenhum Até porque a série ficou excelente Mas, pessoal, deixa nos comentários o que você achou desse roteiro descartado Se você preferia a série como foi falado nesse roteiro descartado Nessa história original Ou se você prefere a série da maneira que foi concebida Eu, particularmente, gostaria muito de ter visto essa história que foi descartada Mas também amo a versão que já tá feita, que a gente já conhece Porque, pô, ficou muito boa Enfim, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito Ativa o sininho das notificações E, claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas Que vocês puderem, especialmente pra aquele seu amigo que é fã de Gokaidia E que, pô, ia amar conhecer como é esse roteiro descartado e tudo mais E, bom, galera, é isso Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui Um forte abraço e até a próxima E até a próxima